Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui o passo a passo desde o início pra você tá fazendo, tá montando aí seu amplificador caseiro com TDA qualquer que seja o TDA, beleza? Você vem aqui no Google e digita o nome do seu TDA você põe esse Data Sheet no caso aqui eu estou com o TDA 2003 você faz isso aqui, Data Sheet TDA 2003 aqui vai aparecer o link do Data Sheet do TDA então você clica aqui no link, vai pra essa página aqui aqui você pode passar a página toda para português aqui pessoal, olha só, você tem um fabricante do TDA aqui você tem esse PDF aqui, é a ficha de dados do TDA aqui você tem aqui a descrição aqui dentro vai ter um projeto de amplificador de áudio com TDA né para rádio com a potência de 10 horas então você clica aqui, você escolhe qualquer um desses eu vou escolher, olha eu vou escolher esse aqui você clica aqui no PDF vai vir pra essa outra página com as informações do fabricante aqui embaixo você vê que tem a numeração das páginas do PDF você procura um aqui que tenha um desenho parecido com o esquema então, número 4, se eu clicar aqui no número 4 eu venho aqui pra essa página, beleza? então aqui é um circuito de teste que é feito pelo fabricante aqui nós vamos montando esse circuito você vai ter um TDA um amplificador feito com TDA 2003 com a potência de 10 watts então galera, aqui é o seguinte você vê que aqui é a representação do TDA você vê que é um triângulo, não tem nada a ver com isso aqui mas é assim que é feita a representação nós temos aqui o pino 1 o pino 1 é o primeiro pino aqui do TDA é esse aqui esse símbolo aqui, Vim, é o sinal de entrada o sinal de entrada de áudio então você tem aqui um capacitor no caso aqui é um capacitor eletrolítico porque você vai ver que tem uma barra branca e uma barra escura, totalmente pintada essa branca é o positivo e essa escura é o negativo isso aqui é um capacitor de acoplamento de entrada ele vai impedir que no caso aqui, esse circuito vai se alimentar com uma tensão de 12 volts então a função dele é impedir que algum resquício dessa dessa tensão, dessa corrente volte para a entrada de áudio e possa danificar o equipamento que você vai ligar por exemplo a entrada lá do celular e acabe danificando o seu aparelho agora eu vou passar para o pino 5 que é onde vai entrar a alimentação 12 volts isso aqui você é um filtro da alimentação é um filtro da alimentação você tem aqui um capacitor eletrolítico de 100 e você vê que ele está indo para o terra esse símbolo aqui é o símbolo do terra e você tem aqui um outro capacitor de 100 nanofares esse aqui você observa que os dois tracinhos aqui estão totalmente pintados de preto então aqui é um capacitor de poliéster ou cerâmico que não tem polaridade é um capacitor sem polaridade você pode utilizar poliéster ou cerâmico e também ele vai para o terra onde é o terra é o pino 3 esse capacitor eletrolítico ele serve para estabilizar a tensão o sinal da rede e esse aqui de 100 nano ele vai filtrar as altas frequências que pode atrapalhar no circuito ok pessoal essa parte aqui que eu vou circular e faz esse que vai até aqui isso aqui é um limitador de frequência é um limitador você pode ou não pô não tem problema ok então tipo assim você pode limitar a frequência até 20 mil que é até que é o que a gente consegue ouvir né então o que passa disso aí não tem necessidade dele ficar amplificando então eu não vou montar essa parte aqui pessoal agora eu vou fazer essa parte aqui você está vendo aqui que tem um resistor de 220R e um resistor de 2.2R ele sai aqui ó do positivo desse capacitor de 1000 e ele é a junção deles dois aqui vem esse capacitor de 470 o negativo dele conecta aqui então isso aqui pessoal é o ganho do nosso amplificador aqui é onde você você faz o ganho né aqui existe uma forma para calcular esse ganho aqui o projetista já deixou especificado os componentes aqui é um capacitor de acoplamento de saída ele vai para o alto-falante serve para proteger o alto-falante da tensão corrente DC que é o que pode queimar a bobina beleza é tipo um filtro eu vou começar logo por ele e depois vou fazer aqui o ganho então vou pôr esses dois dois aqui e depois vou pegar esse de 470 conectar no dois o positivo ele vai conectar daqui ele vai ficar fazendo esse looping aqui ó ele sai daqui no dois vai para a saída ele fica mantendo o ganho entendeu bom pessoal montei aqui essa parte do esquema aqui o ganho como eu falei pus aqui o capacitor de acoplamento e saída agora falta por apenas esse filtro que é um resistor de 1R conectado a um capacitor de poliéster de 100nano e aterrado aqui no pino 3 bom galera está tudo montado aqui fiz aqui esse último filtro fica bem bagunçado fica bem bagunçado aqui mas o intuito desse vídeo é mostrar para vocês para você entender um pouco aqui sobre o que qual a função de cada componente agora vamos fazer o teste do nosso amplificador conteria 2003 seguindo aqui o circuito do fabricante do nosso